A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi para a África, lá para o Congo, meu amor. Começaram os incêndios no litoral, Paysandu, Bejunhão, acho, Fraibentos e Piriápolis, de todo lado, não? E os temporais de Piriápolis. Meu amor, esse homem, a próxima vez que vai para Cancún, a ver se nos traz sombra e água fresca. Agora te aviso, para a semana que vem que temos, meu amor. Uma hora de calor como se fosse o deserto do Sara, meu amor. Lá onde estão os camejos. Imagina 50 graus, meu amor. Eu não sei, vou abrir as pernas em frente ao ventilador e vou ficar me esbanjando no ventilador toda semana, porque ainda não me deu para ir acondicionado. Tão barato aí nos trichões, meu amor. Mas igual não é para a minha boquinha, viste? Bueno, meu amor, agora temos a nova cepa, viste? A Deltatron, meu amor. Que uma mescla, tu sabe do que? Do Delta aquele, meu amor, com o Micron. Qualquer dia estes loucos vão nos inventar a nova cepa, se vai chamar triatlão. Triatlão. Como desportista, viste? Os desportistas que vão de um lado para o outro. Que faz deporte na areia, que faz deporte dentro da água, que faz deporte na selva. No deserto do Saara, viste, meu amor, que passa? É o mesmo. Isto aqui do coronavírus é um triatlão para a humanidade, não é, meu amor? Todos os obstáculos havidos e por haver, não é, meu amor? Bueno, Cirle, meu amor, me despido. Vou seguir aqui banhando ao seu Valença, tá, meu amor? Está precioso, com este calor de domingo. Chegoria, bueno, me escuta. Te comporta bem, por favor. Tu não sai por aí, esparramar teu Omicron, teu Teutratron, teu Omicron, teu Deltacron do triatlão, tá, meu amor? Porque de vírus já temos cheio. Então é o pior vírus que eu já vi na minha vida, não é? É o pior vírus que eu já vi na minha vida, não é, meu amor? Como se comporta, não é? Meu amor, assim que tu já sabe. Te vou deixar com um vídeo teu, tá, um vídeo da outra volta, que seja um tema para bailar. Tu te lembra, meu amor? Cadê? 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 Se vemos, meu amor. Vou aqui nas tareas do hogar, viste? Tchau, meu amor. Beijinho. Mua, 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 mua. Muaaa. Mua, 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 mua. Mua, 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 mua. Alegría, 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 mi corazón. É que chegou a usar, acaba de andar. Ai, meu Deus, para ver de esperança, estás tomando Gatorade. Estás tomando Gatorade, bovinele. Como arrancaste, meu amor, para. Te gané la pulseada. Qual pulseada me ganaste? En el debate, en el debate. Ai, com esse braço não vai me ganar, meu amor. E esse partido te gané. Por que? A ver, picota. E Pinato dijo, 75, no, 25, sí. E vos le pegaste a Pinato. Bueno, mas demorou ou me pás pegar numa consulta? Igual. Igual em Ribeira não é muito difícil para encontrar o resultado, não? 75 a 25, chocolate, não? Malíssimo. Maché, estava malíssimo meus amigos frente a Ampliste. Che, malíssimo. E com o Ramiro Arriba, tu não te imaginas tudo o que disseram para ele o domingo que veram. Che, Ramiro, que estás falando de Cuba? Não sei o que. O homem se foi, se retirou e disse. Não, não he dicho nada. Algo assim se foi embora. Explotaram. Estão bravíssimo. Explotaram as redes sociais. Explotaram. Che, me escuta. Vamos fazer uma analogia. Não é o princípio da palavra. Não, não agarra por aí. Analogia inteira a palavra, meu amor. É uma comparância, tá? O que é análogo, viste? Que é parecido. Como nos ia sair post-pandemia? Como ia terminar a pandemia? A humanidade, nós, as mulheres, os homens, crianças, eles, todos, meu amor. Como ia terminar a pandemia? Não sei. Todo mundo vem, todo mundo junto, todo mundo para arriba, todo mundo acompanhado. Como terminamos? Com vacunación obrigatória. Com vacunado obrigatório. Terminou tudo mal. Ninguém mais se que... Te peleo por un tapabocas. Te peleo por el alcohol gel. Ninguém. E ao final saiu tudo igual. Un lunes, meu amor. Este lunes que passou. Ontem, meu amor. Como íbamos a estar los uruguayos? Después del festejo democrático, Mauricio Bobinelli. O se dice el día después. El día después, claro, meu amor. Como íbamos a estar como disdios políticos, todos, meu amor. Todo mal. Não, meu amor. Como todo mal. En la carroça sigue, meu amor. Vamos arriba. Somos todos uruguayos, decían. Tu não te lembras, meu amor. O discurso era imperante. Era. Después de as eleições vamos estar todos bien. Vamos estar todos juntos, trabajando. La vida sigue. O Uruguay sigue. Era isso. E a disposição diz que está todo mal. Agora sim. Machos frente amplista e o riverense. Os militantes, meu amor. Te ve uma que te ve dizendo. Que a culpa é dos ticholos, dun scout e da margarina que usamos no pau, meu amor. Que temo coeficiente intelectual por debajo de la media. Diretamente o que dice o cotelo. Semos retardados, riverense, não? Sempre toca para nós dos riverenses. Así que tu já sabes. Si tu me ve e tu ve que no ando ve, porque sou retardada totalmente por culpa de un scout ticholos e da margarina, viste? Isso dizem uns militantes. Alguns militantes frente amplista, meu amor. Depois outro dizia... Frente amplista ou do Pifa? Qual é o Pisele? É o novo partido. É o novo partido. É o novo partido. Pifa FEM. Porque é da feminista, meu amor. É essa que diz. Pifa FEM. Viste? Suena até incociativo, diretamente. É da Pifa FEM. Pisele tem frente amplio feminista. Está na foto do... Saliam só os sindicalistas. Como nenhum dirigente de jerarquia do Frente Amplio. Discuta aqui. Para. Depois dizia... Por isso é o Pifa. No. Depois dizia... Isto não é contra o governo. O primeiro saí falafo é o Fernando Pereira. Para. Se não é contra o governo, por que toma autoridade do Frente Amplio falando? Eu não entendo mais nada, Bobinello. Eu não entendo mais nada. Depois é a culpa do Riverense. Outro a bombade. Viste? Vai e diz. Que seria do Riverense sem liberamento? Não sei, meu amor. Seria Riverense. Que outra coisa vai ser? Tudo é culpa do Riverense. Viste, meu amor? Nós nem incidimos. Que temos que ver, meu amor? Te chamam de retardado, de bagageiro, de contrabandista. Que mais nos vão chamar? Só porque a gente quer votar ou não? Vota ou não? Caraca, o que importa, Maurício Bobinello? Me diz. Que importa que nós do Riverense votemos que se nos antoje? Meu amor, se a mim me parece que tá bem. Tá bem, eu vou votar. Que me parece que tá bem? Também foi retardado o de Tacuanebo. Não. Não sei quantos departamentos. Os de 16 departamentos são retardados, meu amor. Porque votar ou não. Outra coisa, meu amor. Aqui vem e te diz do Frente Amplio. A gente do Frente Amplio, não? Ah, porque... Montevideo é de esquerda, Montevideo é militante. Viva, Montevideo. Somos todos intelectuales de esquerda. Arriba a cultura de la esquerda. Meu amor, teña maquinaria de intendencia atrás, meu amor. Estou mentindo ou é verdade, meu amor? E Montevideo, que é que tá por detrás de tanto voto? Eh? E aqui, não quero te dizer por que os colorados sempre ganham. Bueno, meu amor, porque tu te viu uma maquinaria aí funcionando. Claro, claro. Então, não foi me dizer que é culpa do River Ensen e do Frente Amplio. E de que... É assim, meu amor. O que tá com o cabalho do comisário? Como vai, Maurício? Veniste ácida. Bueno, tá, é o que pasa. Ácida. Não é ácida. É realiste, meu amor. É realiste. Porque depois todos te dicen. Ai, vamos estar todos abrazados. Arriba a la celeste. Ai, não. Vamos arriba a la pantera corda rosa. Depois te falei que o sanguinete assumiu que era dinosaurio. E em Durazno, que pasó? Em Durazno, meu amor. Foi votar um dinosaurio, meu amor. Viste? A ciña democracia uruguaia. Era Colorado, o dinosaurio? Não, não, meu amor. Voto é secreto, bombado. Voto é secreto. Como você sabe, meu amor? Era um dinosaurio. Ademão, não sei falar em dinosaurio. Bueno, aunque nós em Ribeira somos dinosaurios para a maioria deles, não? Los ribeirenses são esses dinosaurios. Depois, o que vi também por todo lado. Umas panteras corda rosa agarraram os peluches das gurizinhas, meu amor. E colgavam como se tinha se suicidado a pantera corda rosa. Não, a criatividade, meu amor. Estamos chegando a um ponto de criatividade, de redes sociais, de democracia, de baixaria, meu amor, que nem eu e a Shirley no boulevard às seis da manhã com uma canha na mão. Chegamos a tanta baixaria, assim, nomás, te digo, não? A tudo isso, Judo, vas a ser entrar hoje, o invitaste ou não, Ramiro? Ah, Ramiro, não, hoje não vem, meu amor. Não, está com medo, meu amor. Che, os amigos do frente, meu amor, eu te estou dizendo, meu amor. Dizeram qualquer disparate para ele. Dizem, me vou para o malecão, pero espiritualmente, a reflexionar. Não, não, até os deputados anteriores, meu amor, che, que está falando, Ramiro, dizem, te deixo de falar, meu amor, pobre homem, não falava nada na Cuba, meu amor. Vem, para que homem que falasse, saca o tapabouca e o primeiro que faz é falar, 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 falar. Esta é penitencia. Não, não, é um retiro obrigado. Ah, retiro. Um retiro espiritual. É um retiro espiritual. Mas olha, se veio viernes, meu amor, te agarra, porque ele está caliente, meu amor, wei. E andava com as listas do sino, no, para todo mundo, lá, viste? Ele repartia assim, não, porque dizia que democracia era o pior que tinha, meu amor. Viste que vai passar hoje, não? Que passa hoje? E hoje, partido poliminatória. Ah, e de que define Uruguai, meu amor? Que define? Não, Uruguai. Outra definição de Uruguai. Não, Uruguai foi por las papas fritas. Ah, joga pela, por quê? Porque já temos dentro, meu amor. Já temos dentro. O melhor que há é estar dentro, meu amor, dizeu, porque tu depois que está dentro, tudo é gol, meu amor. E estava escutando agora em Qatar, meu amor. Tu vai aí a Qatar, meu amor. Primeiro, não estou tratando de fazer números. Números, números. A ver, quantos... Bom, porque são milhões, e milhões, e milhões, e milhões, e milhões de dólares, né? Claro, claro. Tem que lavar dinheiro, tem que lavar dinheiro. Para os dirigentes de Uruguai, como se vão pegar por essa plata? Meu amor, a ver se trazem algo para nós. Mas tem que lavar dinheiro, meu amor. Sabes o que estou fazendo todo sábado, dia de limpeza em casa, meu amor. Agarro os billetinhos que tenho de 20 e 50 pesos, viste? Agarro um fajito, viste? Desde 20, desde 50, né? Sei, chego a desde 50, no? E que boto, boto na lavadora, meu amor. Descubri, estou vendo, a ver que vai suceder. Estou lavando dinheiro. Tu não conta para ninguém. Se tu me ve limpando uma plaza por aí, é o que estou fazendo o serviço social obrigatório, meu amor. Tengo noticia de último momento. Manda, dale, manda, vale, e vamos embora, meu amor. Sabes que o Galvão Bueno é o último Mundial? Se retira, se retira. Esta noticia de último momento, en el produto Premium, noticia de último momento. De último momento, porque tu vais a sacar última hora. Oye, porque isso tem uma semana atrás, Maurício, eh? Bueno, queres outra noticia de último momento. Dale, meu amor. Bajo na carne. No, no, no. Reforzamos, reforzamos a... Llegou, amor. En el equipo Premium, Mario Rizzo. Llegou, amor. Sumamos a Mario Rizzo. Sumamos a Mario Rizzo. Mor, tarala de um programa. Llegou a fazer por refuerzo. Queres outra premisa? Dale, meu amor. Bueno, los carniceros quieren que por lo menos hasta el primero de mayo siga la carne bajada. Viva mi presidente. Che, ah, no posso contar agora. Viva mi presidente. Cumí asado, domingo. Viste lo que hizo mi presidente. ¿Qué? Vas a comer carne asada. Primero de mayo, el día de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Ya que estabas hablando del PSDT. Claro, claro. El día de los trabajadores van a poder comer carne todos los uruguayos, todos los trabajadores que le hacía mi presidente. Viva la calle, po. Venzo, meu amor. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Te adoro. Pedroso, te quiero correr. Chau, roja. Dale, meu amor. Te adoro. Contrata un abogado, viste, para este último programa.